Tá em meio debaixo de chuva hoje, chove Yeah, oh, essa dona quer fuder com a minha vida Yeah, oh, essa bunda me deixou sem saída Oh, oh, tô tapando a raba e ela perde mais Yeah, yeah, perde um pouco mais Salvador, Dom Grazin e Orochi versus Bud, Pok e Mike P.K. Salvador começa, joga a mão pra cima, vamos nessa porra, velho É agora que o mundo se acaba Geral, geral, geral Toma, 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 toma Caralho Toma, 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 toma Caralho Salvador Vamos, boiquinha! Demorou! Tá ligado que eu já vou rimando, meu mano eu chego e te ataco Vou te mostrando meu truta que agora com certeza eu sou filaco Esse cara tá tirando, tá ligado é aldeia indígena Antes era um pokémon, ele evoluiu pra um alienígena Alienígena? Tu tá parecendo mais um cracudo indígena Aí meu mano, bagulho é sério! Você tá ligado que aqui não tem mistério? Tá ligado meu parceiro? Quero saúde e dinheiro Falou que o menor é um indígena e você que veio do rio correndo Bagulho tá doido, bom de pouco, tá ligado que tu é meu parceiro? PK sabe tudo de estilo, blusa de cima e calça de roteiro Calça de roteiro, eu vou fazer no freestyle que eu sou mais verdadeiro Alienígena eu vou falar pra tu Só que o seu Omnitrix travou no Zeca Urubu Tá ligado que eu vou pedir nesse, hein? É alienígena porque a rima é de um extraterrestre, hein? Mas só que irmão, parece que você só ganhou na loto Ei PK, desce pra lá, eles vêm pra rimar você só pra tirar foto Ah, que porra é essa de rima extraterrestre, meu mano moderno? Caralho com esses três caras, essa rima de vocês veio do inferno Isso que é foda, meu mano, que eu até repio, me deu até medo Da batalha esse daqui, é outro e um dos três caras mais feio Eu sou o Zeca Urubu, ô Manu é sem estresse Eu batendo em tu, não é a primeira vez que isso acontece Fala verdade, sinceramente, cê tá ligado que eu vou na sessão A pensa é logo do Flamengo, cê tá em São Paulo, a terra do timão Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Porra, tá ligado que você cai, tá ligado que você cai, tá ligado que você cai, a ravena vai ser mãe, eu tô pedindo adeus, o filho não vim com a cara do pai. Ei, 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 onde vai? Vamos que vamos, os amigos tá aí também, tem várias amigas, o menor pode ser veio, mas não veio batalhar vestido de pica, tá ligado? Tipo um garilha, veio trachado de pica e guardou a pica na mochila. O que é pior na treta? Quem vem de pica ou quem vem fantasiado de buceta? Ei! Essa aí rima foi feia e eu falo pra tu, venho de pica e buceta e ser só doido. E olha só, o meu monoprecaio que é uma criança, cê tá falando que nós somos feios, desce aí com os bonitos e troca aliança. Troca esse de aliança. Porra, teu filho tá ali é chato pra caralho, ouve essa porra aí até me cansa. Aí tu falou de foto, tranquilidade meu amigo, depois que eu te dar uma surra tu desce ali embaixo e tirou uma comigo, já é? E aí, tu me movilou já? E aí, família! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Barulho para cima de Bud, Puck, Mark e P.K. Salvador Orogem do Brasil! É isso aí, certo, mano? Segundão, segundão. É isso aí, foi o primeiro round. Quem começou, quem terminou, começa, certo, mano? E aí, qual vai ser a round agora? Yo, yo, yo! Arruma o quê? Arruma o round. Yo, yo, yo! Vão com nós aí, na fé! Segunda round na casa, vem com essa! Me começa, vem! Quem terminou aí? Boa de conversa, vem com nós no segundo round! Família, vem na vibe, vem na fé! Tá vendo só parar de chover, tá tudo na paz! Solta o pinte aí, Tirso! Vem com nós! Geto, Geto, Geto! Ei, gero, Gero, Jero! Me Vai Matar ou vai Morrer?! Vai Morrer ou vai Matar? Se vai Morrer ou vai Matar? Vai Matar ou vai Morrer? Se vai m. ator ou vai Morrer? Vai Morrer ou vai Matar? Eu Quero Ver, Eu Quero Ver Segue! Ei, ei, ei,편ão! Ô, ô, ô! Aí, Orochi, pode ficar tranquilo que essa porra é minha vida. Você tá ligado, mano, que você não rima bem na batida? Aí, meu mano, na moral, eu não sei se você se identifica. Eu sou cria de favela, quem nasceu pra ser cú nunca vai ser pica. Ô, ô! Da hora essa rima que você soltou aí na batida. Que pena que é essa daí eu soltei lá na vida bandida. O cara tá até pedindo uma foto só porque o cara é logo hypado. Você pode ser famosinho, mas não é ninguém com Orochi do lado. Sangue! Ei! 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 Você mandou a rima, espero que ele goste. Salvador tá doidinho pra sentar no poste. Aí! No papel, só tiro foto com você quando o seu nome focou eu. Tá ligado, meu mano? Aqui não tem ideia errada. Qual é, meu parceiro? Pega o meu papo agora e dá minha improvisada. Disse que quer e nasceu pra ser cú, bunde, nunca vai ser pica. Veio o descalço pra aldeia, caralho, dando fuga nos polícia. Mentindo a rimar que é feia. Caralho, e tu que escreveu balão quando comer o teu cú na cadeia? O que você faz de brinquedo? Não, só que a gente revigora e a gente faz rimar na hora. Come o cú do cara na cadeia, todo mundo vai comer o seu cú aqui fora. É isso aí. Eu te tô me enfiando... Isso não foi pra uma bala não. Você quis, tá? É a última de cada, a última de cada. Eu sou eu. Aê, meu mano! O bagulho é muito sério, é sem engano. E se o Comédia é pela... Escreveu o balão. Esse daqui é o Orocha. Mãe de cela! Ainda não acabou não, não acabou não É a segunda rima de cada, vamos começar É eu aqui, você já mandou, ele já passou Mãe de cela, mãe de cela Ae família, vem geral que não acabou não, certo? É tipo assim, ó Dizem que eu vou sentar no poste Mano, a rima é rara Logo você que confessou que era afa do cara Eu vou explicar, você falou que eu que ia, senta no poste Logo o Mike foi vendo o vídeo do Orochi Que você estourou a sua fimose Nada a ver, por isso eu vou ir mano Agora no proceder, chupando Orochi na improvisação Tá bom, tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma Ele escreveu o balão e não decola Orochi foi preso só pra sentar pro Marcola Aí, aquela da cadeia né Falou de perder a chinha na cadeia e não respeita os viado Deu entrevista pro Mate Mais a Fera no canal dele Disse que raspava o cu de cabeça pra baixo Não vou deixar você me chupar cheio de merdinha nessa boquinha Ó, ó, ó Ele falou lá que raspava Isso que me irrita Qual foi o Orochi? Quem raspa o teu cu que quer visita Pergulho é muito sério Mano, pega a visão Qual foi que tem que gritar pro papo de improvisação Calma, calma É a última Vou tirar foto com os dois Mas que merda de ataque Vou mostrar pros menininhos Olha o efeito do craque O que que acontece Irmão, não é verdadeiro Quando acabar o poste 60 nos coqueiros Temos eu de século, parceiro Bora, vamos pra gotona Ó, eu quero terceiro, eu e Orochi Eu quero terceiro e o Orochi Sabotaram meu áudio Terceiro, terceiro, terceiro E aí família É o seguinte, não foi Não foi todo mundo que pediu terceiro Vamos pra votação Orochi Mike Orochi Mike Orochi Mike Orochi Mike E aí família Não foi todo mundo que pediu terceiro Foi mó fraco mesmo Vamos lá, vamos pra votação Se for pra ser, vai ser Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho pra band Puck Mike Peká Salvador Orochi Douglas Mais uma vez Salvador Orochi Douglas Mãos pra Orochi, Salvador Orochi e Dugajin Mãos pra Orochi, Salvador Orochi e Dugajin É isso aí mano É isso aí Deu o Orochi Deu o Orochi da Gajin, Salvador Certo Com todo o respeito rapaziada Com todo o respeito Eu sei que a rapaziada gosta de ver batalha boa Tá ligado A última rima que não saiu Queria só pedir Queria só pedir pro meu irmão aqui Se no final nós tem como dar uma roladinha e tudo Tem Tem mesmo Desafio, desafio no final Pode botar o traje Pode botar o traje de pica Que o bagulho vai ficar doido Tudo começou em um freestyle Eu brinquei de um rocker Hoje eu rimo pra milhões Hoje eu rimo pra milhões Hoje eu rimo pra milhões